Hoje o estádio vai vir abaixo, porque os torcidas estão em pé de guerra. Daqui a pouco vai começar o jogão, que promete muito. Esse é o jogo, hein? Está na hora, Liga Mundial, décimo dia de competição. O jogador se dirige ao centro do gramado. Está valendo. Jogo de vida ou morte, quem perdeu se complica. Sozinho. A defesa está nervosa. Toca bem a bola. Entre o meu gol. É, craque de bola. É irresistível esse time. Que jogador. Olha o perigo. É falta. É uma falta perigosa, que vai levar grande perigo ao arqueiro. Pela característica dele, ele vai soltar a bomba. Faga bem o goleirão, tranquilo. Owen. 1-0. 1-0. 1-0. Vai variar a área. Quem tem a zaga agora? Afasta a zaga? Toca de cabeça Noni Gones Que beleza Mas o que que é? Abusa teu talento Confira comigo no replay Andy Cole Gerardo Olha o perigo Tiro de meta Assustou o Valero Andy Cole Bonito Lass Noni Gones Toca de cabeça Noni Gones Toca de cabeça Noni Gones Julio qual é a sua análise para esse primeiro tempo de partida? Meu comentário é sobre o juiz que esteve muito bem nesse primeiro tempo É isso ai A gente pode esperar que o segundo tempo seja tão bom quanto o primeiro Bola rolando Bola rolando Vai na velocidade vai na cara do gol Vai na velocidade vai na cara do gol One to set Ta todo mundo ligado na Globo Tentou lançamento Margueris Meteu na frente Margueris Pegar Pokémon Substituição do jogo Fadi Lando Sozinho One to set Tem substituição No jogo Derivando Coisa forte mereceu até o cartão Martin Mas vamos ver se ele vai pro chuveiro Ele pegou o preço e levou o cartão amarelo Estão batendo A gente tem que ficar de olho porque senão vai se perder Hum que que é isso juizão? Tem que expulsar Isso não é futebol Margueris Lenny Gones Lenny Pox Pro gol Isso foi Camilo Becão ABC O Abertura Pode passar no guarda terminada se tiver de primeiro não segura não Olha o gol 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 É mais uma carreira dele O jogo está 2 a 1 Finge o papo Foi um belo jogo de futebol E agora você fica com os números E a análise final do jogo Eles venceram porque jogaram com o Rapsack Também concordo com você É, foi um jogo bastante emocionante Gostei também de agradecer ao Fábio E ao Júlio pelos comentários A gente encerra nossa transmissão por aqui A você, muito obrigado e até a próxima Até a próxima A gente se vê nas próximas partidas do campeonato Fiquem com Deus Lugo, a gente se vê por aqui A gente se vê nas próximas partidas